Olá, amigos do canal Jalmazá. Viemos para a segunda edição do Jornal do Dia, deste domingo 26 de janeiro de 2020, aqui na minha frente, a Folha de São Paulo, edição 33.170. E nós estamos aqui com o caderno, o segundo caderno da Folha de São Paulo, o Cotidiano, em que nós vamos destacar na sessão saúde exatamente mais uma reportagem, mas mais atualizada sobre o que se passa com o coronavírus Wuhan. Vamos ao título. Essa reportagem que foi feita pela Agência Internacional de Correspondência, France Express, Xi Jinping, diz que epidemia de coronavírus se acelera e governo chinês limita viagens ao seu território. Wuhan e Perquim, na China, foi de onde os correspondentes coletaram as notícias. O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou neste sábado, 25 de janeiro de 2020, que a epidemia da pneumonia viral, que já matou 42 pessoas, está se acelerando e coloca a China em uma situação grave. No entanto, amigos, este dado refere-se a ontem. Até ontem havia 42 mortos. Hoje, pela manhã, já haviam sido notificados 56 mortes. De um dia para outro, nós tivemos 14 mortes. Ele pediu o fortalecimento da autoridade do regime comunista. Xi Jinping afirmou também que a China pode vencer a batalha contra o novo coronavírus durante uma reunião do Comitê Permanente do Burô Político do Partido Comunista, a instância de sete membros que administram o país, segundo a agência de notícias oficial Xinguá. O birê político do partido, ou birô, é onde estão os sete maiores líderes do Partido Comunista, incluindo o presidente da China. Na verdade, o título político é secretário-geral do Partido Comunista e estas pessoas têm grande poder de ação e execução. Eles foram convocados para agir exclusivamente para evitar a epidemia do coronavírus Wuhan. Dada a grave situação de uma epidemia que se acelera, é necessário fortalecer a liderança, centralizada e unificada do Comitê Central do Partido, afirmou. Ou seja, todos têm que agir de forma coesa, proativa e com a finalidade de combater e evitar que se espalhe essa epidemia. Neste sábado, dia 25 de janeiro, o governo chinês anunciou que irá suspender todas as viagens de chineses para o exterior. A partir da segunda-feira, dia 27, as agências de viagem não poderão vender reservas de hotéis ou viagens para grupos, segundo a emissora estatal CCTV. Então, a China está se fechando no momento, evitando intercâmbio para que não ocorra a transformação desse princípio de epidemia numa epidemia global, o que seria uma pandemia. A Associação de Agências de Viagens da China afirmou que grupos com viagens turísticas em andamento podem continuar a seguir o itinerário previsto, mas devem ficar atentos à saúde dos viajantes. O governo de Beijing, por sua vez, anunciou que irá interromper todas as viagens de ônibus que circulam entre as províncias a partir deste domingo, dia 26 de janeiro. Então, como vocês podem perceber, o governo da China admitiu a agressividade do agente, a periculosidade e reconheceu que, em caso de descuido, a epidemia pode atingir todo o país. O novo coronavírus, que apareceu em dezembro no centro do país, contaminou 1.300 pessoas na China, das quais ao menos 42 morreram. Hoje nós já sabemos que são 1.760 pessoas contaminadas com 56 mortes. E se espalhou para vários países, como Austrália, França, Estados Unidos e vários países asiáticos. Hoje foi notificado, em Sri Lanka, o primeiro caso de contaminação pelo coronavírus Wuhan. Na segunda-feira, dia 20 de janeiro, em suas primeiras declarações, o chefe do Estado chinês pediu medidas para parar a epidemia. Na quinta-feira, a cidade de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, epicentro da epidemia e sua região, foram colocadas em quarentena. Desde então, 56 milhões de chineses foram isoladas em áreas das quais não podem sair até novo aviso. A função é detectar quem é que provocou, se é realmente o mercado de animais de Wuhan, quem provocou, como foi o primeiro contato e possivelmente buscar uma cura. Para conter a disseminação do vírus, a cidade chinesa de Wuhan, considerado o epicentro da epidemia do coronavírus, construirá um segundo hospital em duas semanas para tratar os pacientes infectados. As informações foram divulgadas por um veículo estatal chinês. Então, realmente, é bastante preocupante, já que, emergencialmente, vai se construir um hospital exclusivamente a toque de caixa, pronto em 15 dias, só para tratar os casos de coronavírus. Talvez, talvez, a epidemia seja muito maior do que se imagina e se notifique e se admita. O novo centro, de acordo com a agência, terá 1.300 leitos. É um hospital gigantesco, que se somarão aos outros mil de um primeiro hospital de emergência, cuja construção em 10 dias foi anunciado nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, previsto para abrir em 3 de fevereiro. Então, você está lendo nas entrelinhas, junto com o seu jornal do Maza, que a gravidade é muito maior do que se possa realmente notificar. Bem, para encerrarmos esta parte, vamos fazer novamente o mesmo resumo que nós fizemos no primeiro programa, a edição 369, em que notificamos sobre o coronavírus Wuhan. O que são coronavírus? Os coronavírus causam infecções respiratórias em humanos e animais. Os tipos mais comuns do vírus causam doenças respiratórias leves, como resfriados, mas outras variantes podem causar infecções graves, como a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, em português, que causou pelo menos 800 mortes em 12 países durante uma epidemia global entre 2002 e 2003. E depois, nós tivemos uma outra na Arábia Saudita, o coronavírus MERS, que atingiu a região do Golfo Pérsico em 2012, e que levou ao óbito 750 pessoas. Como que o coronavírus se transmite? Pelo ar, pelo toque, contato com objetos que tiveram contato com boca, nariz ou olhos. Sintomas, coriza, dor de garganta e febre. Variantes graves, variações mais graves do coronavírus podem causar pneumonia e colapsar o sistema respiratório, levando à morte. Nos últimos 20 anos, dois surtos mundiais, em 2002, o SARS, em 2012, o MERS, ligados ao coronavírus, causaram mais de mil mortes. Na verdade, o SARS vitimou 800 pessoas com mortalidade de 10% dos infectados e o MERS de 2012 causou 750 mortes, mas com mortalidade de 33%. A preocupação é se essa nova cepa seja ainda mais agressiva que o coronavírus SARS e que o coronavírus MERS. Bem, gente, atualizando, então, com os dados de hoje, nós informamos mais a vocês sobre a epidemia do coronavírus Wuhan. Claro que vamos continuar a notificar e a fazer aquela base do dia 22 de janeiro e, além disso, de atualizar vocês do avanço e do combate à epidemia. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Tchau.